Vamos ver, 250 milhões, a melhor casa do Rio de Janeiro à venda. E eu vou falar mesmo, tá? Porque a gente não tem condição de comprar, mas a gente tem olhos e condição de avaliar. Se eu achar que tá cara demais pro que ela é, eu vou falar, tá? Eu vou falar. Ih, foda-se, tá bom? Campinho de futebol, mané? Tá... Não, mas até onde que é a casa? Até onde é a casa? Prazeria, antes de mais nada, mais uma vez, obrigado. Sempre um prazer te receber, meu irmão. Pra eu me hospedar aqui agora pela terceira vez. Sempre um prazer. E agora eu tô entendendo mais dessa casa e eu consegui... Mas já vou começar com uma opinião aqui já e foda-se já e desculpa. Eu acho que pode ser até a melhor casa que eu já reagi aqui, tá? Batendo o olho rápido aqui, a estrutura assim já me agradou. Mas 250 milhões, não tem como ser. Não, se fala, ah, é 35. Tá, talvez, ali. Não, 250 eu já acho que é um completo descolamento da realidade. E localidade? É onde? Dentro da Disney? A casa? Que isso, cara? Conseguindo, né? Convencer o meu amigo da gente fazer uma permuta aí e eu tentar trazer um gringo. Mas tu, com bala na agulha, pagaria 250 milhões numa casa no RJ? Papo de sujeito homem. Irmão, com 250 milhões tu bota 400 de segurança na casa, velho. Essa casa aí deve ter segurança, pô. Pra comprar essa casa é pra eu poder vender uma top pra ele lá em Miami. Quem sabe? Essa proposta foi boa. Exato. Não está à venda, mas... Exatamente. O ditado que diz que tudo está à venda, né? Tem que ter o preço. Isso aqui tem que ser compartilhado, né? Eu tenho aqui a honra de conseguir mostrar um pouquinho desse paraíso. E antes, Márcio, de eu apresentar uma casa espetacular, eu gosto de falar primeiro a localização, onde a casa está, a construção, né? Quem fez, as áreas de lazer, os ambientes que tem, praia, voo, quadras. E aí a gente entra no detalhe da casa, né? Quantos quartos, tamanho, todo esse detalhe. Então, primeira coisa a falar aqui da localização, que é uma localização muito especial. A gente está dentro da maior flora. Caralho, a casa é muito grande, viado. A casa é muito grande, viado. Olha isso aqui. Isso aqui tudo é a casa, né? Isso aqui tudo. Floresta, urbana, dom... Isso aqui é a casa já, isso aqui, isso aqui tudo. Isso aqui, vai, rapaz. Isso aí. E ao lado do Leblon, a 10 minutos do Leblon, a 5 minutos da Barra, e esse lenço que você vê, você ouve barulho de avião. E pássaro. Caralho, é piscina. Tá fina a piscina. Já vou fazer a primeira crítica. Piscina linda, maravilhosa, mas tá fina. Ninguém vai falar nada? Se eu quiser competir aqui por... Como é que é? Polo aquático. Já não dá. Você tá, apesar de ser dentro de uma zona urbana, a gente tá a 100 metros do nível do mar, e você não houve barulho nenhum de cidade. Você não tem absolutamente nenhuma referência de cidade daqui. Você é um barulho de carro, de moto, a não ser quando passa aqui numa estrada, a estrada do Joá, mas quem não tá subindo pra cá dificilmente vai subir, porque é muito pior, o cara só vai reto pelo túnel. Então essa estrada é uma estrada de pouquíssimo tráfego, não de difícil acesso, fácil acesso, mas pouquíssimo tráfego. E é só morador? Exatamente. Tem comércio aqui? Exatamente. Tem shopping, não tem nada? Nada. Então a localização privilegiada é do lado, ao dentro de uma floresta, uma verdadeira floresta. Você tem vista para o mar, e não só vista para o mar, caminhinho maravilhoso, e você tem uma praia com surf. Praia privada do condomínio. Imagina só. O que é isso? Tem surf e você tem voo. Porque a gente tá ao lado da pedra mais icônica do meio. Maior monolito à beira-mar do mundo. Maior monolito à beira-mar do mundo, mas essa pedra, ela é... Ah, mas aí tem que explicar para a rapaziada, é... Como é que é? ILB? Instituto do Leigo Brasileiro? Que porra é... Mono... Sem nem falar, viu? Internacionalmente conhecido por outro motivo. Voo livre. O voo livre, isso aqui... Parapente, tudo, né? É considerada a pedra mais icônica do mundo, para quem voa, faz o voo livre, uma pedra desafiadora, linda. Imagina uma onda de mais de 500 metros de altura, que você vai surfando ali até a praia, que é essa pedra da gávea. É isso. Tive o prazer de fazer alguns voos aqui. Pessoas vêm do mundo inteiro, para conhecer esse ponto, e a casa está... Ha! A walk in distance. Até que deve ser a diária dessa casa aí. Ah, vou viajar, pô. Vou alugar a casa aí. 70 mil. 100 mil é diária, impossível. 100 mil reais a diária da casa. Vai ficar 5 dias, tu vai gastar meio milhão. Não, impossível. E a impressão, né, que você... Olha, mostra lá, Paulo, o pessoal vê. Você está dentro, né? Você não tem referência de nada. Como se a pedra fizesse literalmente parte do jardim, né? Você agora vai descendo aí, dá um tilt-down aí para você mostrar lá, ó. Como você não tem referência, né? Justamente. Verde emenda com gramado. O verde da floresta do fundo, junta com a pedra emenda aqui no gramado. As casas estão ali abaixo da cota 100. Uma notícia boa também é que já está proibido construir nessa altitude. Então, a sua vista sempre vai ser do verde. Sempre. Porque está proibido construir acima dos 100 metros, a cota 100. Cara, isso é incrível. Igual quando a gente vende um imóvel de frente para a praia, lá em Miami, e na frente tem um terreno, e muitas vezes esse terreno vai sair um prédio, ele vai bloquear a visão. Aqui nesse caso é Unobstructed View. Essa vista é só pedenica. Exatamente. Isso é. Isso aqui vale ouro também, essa informação. É. A casa, ela foi construída com padrões quase que industriais. Você vê pela qualidade das portas, das janelas. É uma esquadrilha alemã com grife. Isso, a esquadrilha. Eu queria ter um milhão, velho. Chuco, da Alemanha. A casa toda em Ascortem. Tem muita pedra, o que exige pouca manutenção. Eu sempre pensei num projeto que tivesse pouquíssimas paredes brancas, né? Que é o que demanda muito a manutenção. A gente praticamente não tem, não sei, nos quartos. Lá em cima, que aí é tranquilo de manter. Mas a área externa você não vê, não tem parede branca. É pedra, laje, vidro, grama. Enfim, ela é uma... Não tenho. Caralho, é. Mano, é pior que tudo que eu falo aqui pra vocês eu tô mentindo, mano. Tudo é mentira, tudo é fique. A casa de manutenção, claro que demanda manutenção, é mais uma manutenção simples. Sim. O que você tem que fazer aqui é a manutenção do deck a cada três anos. E eu até, uma coisa bacana, quando eu fiz a madeira do deck, eu fiz um tratamento de óleo com as faces. Então, independentemente do verniz que eu uso, esse deck vai durar muito tempo. Um trabalho que eu aprendi com um cara de fora, que ele faz a imersão da madeira nesse óleo, ela dorme nesse óleo, seca, e pra ela absorver... Pô, até o cachorro é caro, filho. Esse cachorro aí custa 17 mil, velho. Só consegue lá na Patagônia. Então, o lixo, eu poderia deixá-la sem o verniz. A minha mulher até queria, mas o cara falou, cara, mantenha o verniz, depois você pode lixar. Giovana, deixa eles acreditarem que eu tenho um milhão, cara. Deixa eles acreditarem, isso valoriza o meu passe. Eu já falei pra eles que eu tô pagando multa e que eu não posso me aprofundar no assunto. Mas os caras acham que eu tô com um milhão na conta, pô. Eles acham, realmente, velho. E repintar que o óleo vai estar dentro dela. Deixa, deixa valorizar o meu passe. Deixa eu jogar ela pra cima. Pena ela úmida e sem... Atra... O pessoal fala que atrai. Daquele perigo de trinca. Longe, longe, na... De comprido, aquela trinca não dá mais. Que é uma coisa comum, né, que sem óleo. Dá pra ver que você investiu na qualidade dos materiais, porque você sempre pensou a longo prazo. Exato. Esse aço, cortei aí, se não me engano, ele não enferruja. É que é muito nome sofisticado, né, viado? Eu tô me sentindo até deslocado. Eu nem tô lá com eles, eu tô com vergonha de mim, entendeu? Não ferruja. Ele sofre uma... Ele sofre um processo que chama de catetização. Eles fazem uma salmoura, provocam... Isso é um bagulho de católico? Se não me engano, ele não enferruja? Não ferruja. Ele sofre um processo que chama de catetização. Eles fazem uma salmoura, provocam ali uma espécie de... É tipo um sal, né, que você joga, ele... Ele acelera um processo de ferrugem, e essa camada de ferrugem se torna... Cara, vocês estão rindo, vocês não falam. Catequese, porra! Torna a proteção. Já enferrugem outra... Ah, parecido. Tô, cuidou. Beleza. Aí eu fiz essa pintura imitando o cortei pra ficar ele ainda mais protegido, que vira como se fosse um zarcão, vamos dizer assim, na cor do ácido. Cada árvore dessa aí tem 416 anos. Vamos entender a característica da estrutura. O meu campinho é maneiro, viado. O campinho é maneiro, A casa que o Márcio veio fazendo essa casa há mais de 20 anos, né? Agora mesmo, há dois anos atrás, acabou uma outra mega... Agora, porra, aí eu vou fazer minha crítica. Lembrando, gente, pelo amor de Deus, toda crítica que eu tô fazendo aqui não é que... Ah, não moraria. Ah, porra, não... Gente, pelo amor de Deus. Agora, porra, a gente tem que falar pra casa de acordo com o preço. E esse preço, pra mim, viado, não tem como, viado. Viado, com 250 milhões, tu tinha que ter uma aracanana no quintal da tua casa, entendeu? Numa casa de, pô, 6 milhões, tu faz um campo desse legal. Tá podendo falar a verdade? Tá podendo falar? Numa casa de 6 milhões, tu faz um campo desse legal. Pode falar, não, uma casa de bem mesmo, tu faz um campo desse legal. Ah, agora... Comecei. Comecei a falar. Comecei a falar. Renovação, né? Sim. Em português, você fala reforma, não é isso? Reforma. Reforma. E a casa, você vê ela toda, parece que é uma casa zero. É. A casa, essa parte toda que você tá vendo aqui, ela é muito nova. Isso aqui ficou pronto. 6 milhões não faz? Claro que faz, mano. Claro que faz. Qual é, viado? Esse campo aí, especificamente, é grama natural e duas traves. Ele não botou nem rede no gol, viado. Logo, logo, ela foi finalizada depois da pandemia. Eu comecei antes, parei durante a pandemia e terminei depois. Então é uma casa nova, né? Independentemente do... Eu tô aqui há 25 anos nesse terreno. Isso aqui, esse... Isso aqui tudo é jardim original do Burle Max. Eu mantive... Aralhe, botou rede sim. Botou rede sim. Eu mudei apenas dois coqueiros de lugares quando eu aumentei a piscina, mas a localização das palmeiras, da mangueira, das duas mangueiras, dos coqueiros, das amendoeiras, são... Foram locadas pelo Burle Max. Agora, essa porra eu já falei aqui. Essas casas com muito espaço livre, mano, o bagulho fica muito mais clean, fica muito mais leve, fica muito mais aconchegante que casas que tem muita coisa. Aí, Renato, mas aí, porra, tu tem que ter... Não, eu tô falando... Mano, eu tô falando... A gente só assiste aqui casa de quem tem muito, já. E tem gente que tem muito e tem um mau gosto do caralho. E eu não vou citar o exemplo aqui de novo, que vocês sabem de quem eu tô falando quando eu falo que tem um mau gosto do caralho pra fazer casa e tem muito dinheiro. Então, porra, quando eu vejo isso aqui me dá, porra, até prazer, porra. Eu estou sentindo prazer assistindo isso aqui, cara. Tive... a locação de um coqueiro lá atrás, mas tudo com uma consultoria de um cara que é um francês que trabalhou muitos anos com o Boulé-Max. E ele que fez o replantio dos coqueiros pra manter, mais ou menos, o que o senhor Boulé-Max faria se ainda vivo. Fora isso, essa casa tem um heliponto prontinho pra ser homologado. É, a gente fez a estrutura, né, do gramado. Vamos lá, vamos lá. Para, Matos, vem cá. E justamente, esse gramado aqui, além dele recolher a água da chuva, essa água eu não tô aproveitando aqui. Eu tô recolhendo, mas ela tá indo ainda pra rede fluvial. A da casa grande que eu tenho lá as 220 placas de energia fotovoltaica, eu recolho água de chuva 70 mil litros armazenados. Pô, gente, não é possível. Isso aqui é um outro nível do ser humano, velho. O cara é... Pô, tipo assim, vamos falar legal? O cara é bonito. Ele é bonito. O cara é inteligente. O cara é rico. O cara fala bem pra caralho. Mano, tem... Tem um tipo de homem assim que aparece na televisão ou nos vídeos assim que, viado, você olha pra ele, você se sente mal, tá ligado? Você se sente inferior, mano. Tu fica triste, mano. Como é que pode? O cara sabe a porra toda, mano. O cara fala várias... Ele já falou em sete minutos setecentas palavras que eu nunca ouvi na vida, mano. E as palavras existem, mano. Isso que é o pior, velho. pra regagem de jardim. Aqui eu também tenho, pode ver que tem essa saliência aqui, isso aqui é um buieiro. Então aqui a água entra, eu posso aproveitar essa água, mas não preciso, porque como eu fiz o aproveitamento de setenta mil disso, eu não preciso. E aqui a gente tá no telhado do meu escritório, e essa área toda, que é a carga calculada dessa área, é pra aguentar um helicóptero biturbino em autorotação. Ih. É isso, mano. O cara entende até de helicóptero, velho. Eu tenho esse cálculo, justamente se o cara quiser homologar pra pouso de um helicóptero biturbina, ele tem só que mudar esse vidro de lugar lá pra trás, fazer duas podas aqui totalmente viáveis, e fazer um portãozinho ali pra botar as telas por baixo pra ele poder usar isso aqui como ele ponto. Entendi, você já construiu isso aqui, já pensando em futuramente... Deve ter um baita pau também, como diz o Brino, né? Esse aqui deve ter um baita pau também. Mas a verdade é essa, mano. Mano, não adianta tentar achar defeito, mano. O cara não vai ter defeito, velho. Tu tá vendo o cara falar oito minutos aí, velho. Se ele chegar aqui e falar que um mais um é três, eu falo é verdade. Já acredito nele, cara. Gente, homologar... Isso. Porta do Sol, maravilhoso. Má, pedra da Gávea, floresta da Tijuca, localização, eu acho que... Pô, tô triste, velho. Vocês tão comentando, eu tô bolado de verdade. Como é que pode isso, cara? Olha como é que o cara veio, mano. Eu não conheço outra melhor, viu? É incrível. Obrigado, irmão. Bem, e aí, vamos falar agora daqui do número de quartos e banheiros, que são várias cozinhas, cinema, academia. Meu Deus, tem tanta coisa aqui. É, bem legal. São sete suítes. Sete suítes. A gente tem na casa 18 banheiros, três cozinhas completas, todas com ar-condicionado. É uma boate que é um cinema que vira uma boate com tudo. Estrobo, laser, máquina de fumaça, dá pra botar até cem pessoas lá dentro. Ah, para. Ah, furreca, pô. Um quadradinho com uma porra de uma bateria, caralho. Pô, bunker também não dá. O nome não agrada. Não ficou maneiro. Opa. Caralho, agrada legal. Ficou maneiro pra caralho. E vocês criticando antes da hora também. Vocês são muito leigos mesmo. É, academia completa. Tem o dojo também para quem luta judô, jiu-jitsu, enfim, tem um saco de boxe, tem... Boa, baralho. Opa? Caralho. Caralho. Que porra é essa, Viana? Mano, eu posso falar A pessoa que tá no patamar de ter essa casa aqui Ela não faz mais nada da vida Ela só terceiriza as coisas, tá ligado? Eu consigo imaginar perfeitamente Esse gostosão aí que tá aí fazendo o vídeo ali Pô, chegando aqui E ele deve lutar pra caralho também Aí, porra, ele destroça esse saco de pancada aí Aí já compra outro Porque ele é tão foda lutando Que ele destroça Aí ele compra outro, ele atende o telefone Tá ligado? Porra, todo suado com seus peitões musculosos Aí ele fala assim Não, não, beleza, cara Eu já passei isso pro funcionário Pode fechar esse contrato Ele vai me representar na reunião Mas não aceita nada menos que 300 milhões, tá bom? Não, eu tô muito ocupado aqui Eu não vou conseguir mais ver nada hoje Aí ele sai dali Pô, ele assiste o jogo do time dele Naquela TV gigante ali Que isso, mano Esse cara vive a vida num... Ah, eu tô com inveja Tem que ter uma tirolesa aqui Olha só, velho Pô, vontade de chorar, velho Também, né? Você fez pras suas crianças, né? Sim, sim O único motivo que eu realmente não consegui com a questão do heliponto Eu fiquei com medo Eu fiquei com medo porque Apesar de ter aquela rede Aquela sensação de ter uma área de risco Então eu teria que fazer toda a defesa ali Aumentar o vidro Botar um portão com uma fechadura segura Pra uma criança não esquecer aberto Entrar um outro Hoje eu não tenho mais bebê Eu poderia fazer É, mas enfim É possível É possível fazer E eu tô anunciando um amigo Pra começar a voar Nós vamos pousar aqui Vamos pousar aqui Mano, é isso que me pega, viado Porra Quando tu é criança Tu tem o sonho de fazer uma casa na árvore Aí tu pede pros teus pais Ele fala assim Olha, uma casa na árvore não dá pra fazer Mas a gente pode, pô Pegar um lençol E fazer uma cabana pra assistir filme E tu fica, mano O dia mais feliz da tua vida Tá ligado? Pô, os filhos dele pediram uma tirolesa Ele foi lá e fez uma tirolesa gigante, velho Tá ligado o que eu tô falando, mano? Calma, menos, Piquet Pelo amor de Deus, calma Isso aqui Mano, eu tô falando aí Transa muito, velho Nossa casa aqui com dois chuveiros aqui, mano Mano, quando tu vê A casa do cara tem dois chuveiros, mano O cara é da putaria, mano Tô falando pra vocês, velho Mano, que não dá infiltração Porra Tem um hálito bom também, ó Listerine ali, ó Todo usado ali, ó O cara também, porra Tá em dia Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau É só Johnson's Baby, fi É só Johnson's Baby, velho Não acaba não, mano Como é que pode, cara? Dá pra estacionar 15 carros dentro de casa Sim, a gente tem três portarias, né? Uma portaria, o que a gente chama de portaria 1 Portaria social Você pode parar até 3 carros Portaria social Pra casa Mas em dia de festa A gente abre um portão de 13 metros Pra fazer um drop-off ali O carro consegue chegar A pessoa desce Só pra desembarcar Ah, para Não, 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 não Não, para, mano Para, mano Ele não tem uma segurança armada de colete, não Para, cara Que isso, cara? Uma entrada de um hotel A portaria 2 Que a gente chama de portaria corporativa Que é onde dá acesso ao escritório mais direto Como é que tem uma quadra de basquete na portaria? Pode também, pelo elevador, acessar o escritório Pera, pera, pera Você tá me dizendo que a casa tem um escritório? Um escritório pra até 20 pessoas trabalhar Essa casa tem um verdadeiro escritório É um puxadinho, como é que chama? É o fundo de garagem Meu Deus Olha só esse escritório de altíssimo padrão A 20 pessoas com um escritório diferenciado Com vista também Tudo com vista É uma área pra co-working Tem várias pessoas que trabalharam ali ao mesmo tempo Sim Cozinha independente Entrada independente Com uma recepcionista esperando Exatamente Dá pra você fazer E hoje eu tenho trabalhando ali umas 8 pessoas Mas cabem tranquilamente organizando até 20 pessoas É uma área muito grande É onde ficam as duas suítes de hóspedes Caso você tenha recebido alguém pra uma reunião O cara perdeu o voo O cara sobe Ele perdeu Já tá comigo aqui uma semana Vai ficar mais uma Sequestrando ele aqui Veio pra ficar o final de semana Eu não deixei ele embora Subiu do escritório Tem os quartos de hóspedes Tem um consultório que a Andrea usa Que também mais uma sala Enfim, tem uma estrutura Pra uma pequena empresa funcionar E uma curiosidade interessante Eu consegui alvarar de funcionamento Porque à frente da minha casa Existe o Hansel Que é um restaurante austríaco O único comércio que existe nessa região É um restaurante austríaco Que você literalmente Sai andando pelo meu portão Atravessa a rua E você entra nesse seu restaurante É um restaurante que funciona pouco Tem um fondue maravilhoso E aí por conta Ah, mas ele não tem restaurante na casa não? Aí, pô, te falar Pobre é foda Já falo logo Cara, porra Não tem a porra de um restaurante Dentro de casa, porra Não fode Quer ficar roncando aí de brabo Ah, atravessa a rua Atravessar a rua Que porra é essa Atravessar a rua? De brincadeira, porra Falido, caralho Por conta dele ter ali um comércio Eu consegui o alvará Pra ter uma Não pra ser uma 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 Um escritório Matriz Mas pra ser Mas dá pra ser Com limitações Mas eu tenho o alvará de funcionamento Tanto pro consultório da Andréia Que é um consultório De nutrição Como pra minha empresa Que é a minha holding De negócio Também eu tenho o alvará Pra funcionar aqui Então olha como você tá À frente do tempo Márcio Agora em Miami Em 2024 Estão lançando os prédios lá Que é o Work, live and play Fazendo a maior propaganda Você faz as três coisas Work, live and play Você trabalha No mesmo prédio Eles estão fazendo A área de trabalho Aí você tem Apartamentos Que você mora Né? E tem atrações Amenidades Jogos de boliche Eles fazem tudo no prédio Pra você não sair de lá Bacana Essa casa aqui É live, work and play Você tá vivendo Paraíso Você tá com a vista De um apartamento Tipo assim mano É muito foda Mas ao mesmo tempo Agora falando sério Eu não sei tipo Porra Até onde é maneira Esse bagulho De tu não Pô Tu não sai Tu não conhecer o mundo Tá ligado O que eu tô falando E quando eu falo Conhecer o mundo Não é Viajar Para as Maldivas Não é isso não Pô Você saber Como é Uma realidade Diferente da tua Você Pô Dialogar Com todo tipo De classe Entendeu Eu acho que Tem muita Muita criança Que porra Com esse tipo De raciocínio Vai tá sendo criada Certo que o conselho De bolha existe Desde que o mundo é mundo Mas parece que a bolha Tá ficando uma camada Muito mais Fechada Sabe Porque mano O cara vai querer isolar Se isolar De tudo e todos Que não estejam ali Na mesma condição E porra Não sei até onde Isso é É É interessante A cobertura No trigésimo andar Você falou isso É verdade Você falou A vista de 100 metros De altura É como se você Tivesse uma cobertura No trigésimo andar É a vista dessa casa Né Com isso tudo Você tem a vista Você tem a localização Então você tem Live Work Que é o trabalho Né Vai morar Maravilhosamente Aqui com grama Cachorro Macaquinho E o play Que é tudo Todos os esportes Que você pode fazer Você pode caminhar Cinco minutos E ir pra Tem a subida da pedra Que é incrível Um passeio No meio da natureza E o mais legal É que quem trabalha Não passa pela sua casa Você viu Você tá vivendo isso aqui Na tua rotina Que você tá aqui Quem tá trabalhando Entra por um outro portão Não tem acesso Não vê a casa Então a gente consegue ter Pode ter 20 pessoas trabalhando E nunca a pessoa Vai ter acesso a casa Caso Obviamente O dono não queira Foram 20 anos Pensando em como fazer Tudo perfeito É Você pode ir pra praia Surfar A pé Você pode Maneiro pra caralho Maneiro pra caralho Eu sabia que alguns Interpretariam assim Mas aqui eu achei Que ele falou tranquilão Eu não acho Que ele quis dizer Que tipo assim O pobre não pode Ter contato com você Eu não achei não Eu achei que ele quis Falar mesmo Tipo assim De seja quem For o dono da casa Tá ligado Pra você ter A sua privacidade Mano As vezes eu quero Me sentir a vontade Pra acordar E por Pô sair Igual um Neandertal Pela casa Sem ficar Pô Ah pô Alguém vai me ver Assim desarrumado Foda-se Entendeu Subir a montanha Pra liberdade Maravilhoso De graça O ar é Grátis Você vai ali Salta de graça Sim Você vai ali Agora essa praia Ele divide com Outras pessoas Comuns do mundo E divide com as pessoas Misericórdia Deus me livre Clube joga tênis Eu vi que tem quadras De futebol Basquete Tem Uma quadra de grama sintética Ótima Gigante Foi recém reformada Quadra de tênis Eu acho que tem uma quadra Polivalente também É bacana Tem uma estrutura bem legal E segurança armada 24 horas Dentro do condomínio Que pro Rio de Janeiro É bem interessante E a casa Toda preparada Pra você Eu tenho aqui na casa Segurança armada 24 horas Cara Que porra é essa Eu tenho uma central de controle Que comanda as três portarias Ninguém entra Ninguém sai Câmeras por todos os lados Ninguém sai Sem o segurança autorizar E ele monitora todos os portões Liga A gente tem um esquema Bem seguro Que claro É fácil de manusear Nada demais Eu Pô viado Vou te falar É uma loucura também É claro que demanda Uma responsabilidade Escaralhada Porque a casa Acaba sendo muito visada Mas porra Ao mesmo tempo Viado É muito louco Você pensar Que tipo assim Um porteiro de um prédio Ele vai estar ali O dia todo Tá chegando gente Chegando gente Saindo gente Beleza Mano Porteiro da sua casa Aí Se o cara não receber Ninguém Sei lá Por três dias Mano Ele vai ficar lá Três dias Trabalhando Olhando a câmera E não vai acontecer Porra nenhuma Viado Tá ligado Não vai ter um Pô Bom dia Opa Tá beleza Não Não pode ir lá Vai ter nada Nada Vou dizer que é a melhor Casa Disponível Aqui no Rio de Janeiro Hoje A melhor casa Disponível Ou como sim Disponível Ah Verdade É preço Isso aí é o preço Venha ser meu hóspede É só chegar O preço é que vai determinar Se tá disponível Filha que a casa não acaba Mas vou te falar É bizarro que até agora Eu não consegui achar um bagulho E olha que eu sou muito chato Cê já viram uma porrada De react meu de casa Eu não consegui achar Um bagulho Que eu falo assim Ah achei feio Ah achei Tipo assim Pô Estragou Esse cômodo Ah achei horrível Agora Volto a dizer Pô Acho que poderia ter Uma piscina um pouco Menos fina Não que essa aí Não seja Pô É fodona Entendeu E esse cara aí Do jeito que eu já falei Que ele parece ser fodão Em tudo Ele vai Essa piscina aí É pra ele fazer o treinamento E fazer as Olimpíadas Que ele concorre também Ele é medalhista olímpico Pra quem não tá ligado Mas Porra Eu volto a dizer 250 milhões Tem que ter como fazer Uma partida de polo aquático Essa aqui não permite Já tá repetindo Essa parte eu vi Caralho A mesinha de sinuca É quatro geladeiras Uma gigantesca Marcio Eu percebi Que essa casa É toda automatizada Eu vi você controlando Mandando ligar a televisão Apagar a televisão A luz A luz acende Apaga Já é cortina Tudo Você controla lá fora também? Também lá fora Inclusive o som Quando eu ligo o som Que a gente tem a Alexa Pela casa inteira O som é ambiente E aonde você andar Vai tá tocando a mesma música Em qualquer local da casa Sincronizou tudo E pra acender a luz É só dar ordem Alexa Ligar luzes externas Eu sou um merda Eu sou uma merda Eu acho que eu tô aqui No mundo só de figuração Olha a carinha dele De caralho Tá vendo Eu sou foda É Eu olho pra ele falando isso Eu falo Caralho Eu sou uma merda Olha só Tá escuro ainda Eu vou falar Pode passar batendo Na live dos outros aí Na minha não Tá escuro ainda Muito legal É porque era muito interruptor Pra desligar de noite Na hora de dormir Eu não sei se tem um precipício aqui Não sei Tá ligado? Não sei Tá escuro Ué Então você pode Alexa Tocar o Spotify Em todas as caixas É qualquer lugar que você for No spa Na cozinha Na escada Na sala Em todos os lugares Você vai ter a luz O som rolando Faz a gente preguiçosa Nessa casa Você vai ficando preguiçoso Essa vista É muito bacana Da barra Olha lá A risada do vagabundo É elegante Que porra é essa Olha só Quantos pobres Meu amigo Ó é viado A casa Mano A casa Que isso Aí Vou pedir desculpa aí A todos os outros Que eu já elogiei Mas Eu não vou Eu não concordo Com o preço Que tá ali Tá É a melhor casa Que eu já vi Até agora Desde que eu comecei A fazer live Um ano e meio atrás É a mais bizarra Que eu já vi Alexa A Alexa Acendeu a luz A Alexa Fechou a cortina Abriu a cortina Música na casa O que mais você pode fazer Com essa Alexa Alexa Noite Que isso Ah Ele foi muito Tiozão Aí é foda Até no dia Vira noite Além do elevador Que sai direto Na rampa de voo Da Pedra da Gávea Nós temos aqui Uma Alexa Turbinada Caralho Não tinha mostrado Isso não Mano Além do elevador Que sai direto Na rampa de voo Da Pedra da Gávea Nós temos aqui Uma Alexa Turbinada Que isso Rapá Sauna pequena Da porra Sauna pequena Pequena Isso aqui pra mim É Pô É Individual Individual Já tá aí Minha crítica Sauna pequena Então essa casa aqui Não é pra todos Essa casa aqui Não é pra qualquer um Ah Ah Correto Achei que Pior que eu olhei Aqui mano Eu só não comprei Porque eu vi Que tinha muita gente Fazendo proposta Ao mesmo tempo Todo mundo Tá com 250 milhões Aí de bobeira Pra comprar a casa Essa casa aqui É pra alguém Muito especial Que o comprador Vai ter que me ajudar A convencer O vendedor Tá Então Essa Essa não é uma missão Pra Valgão Realmente Essa casa aqui É pra pouco E tá aí Potencialmente Potencialmente Você pode ser O próximo dono Dessa casa aqui São 7 suítes Da sauna Da sauna Da sauna Ser pequena Mas Pode se quiser fazer Praia Céu Futebol Tênis Sauna Jacuzzi Massagem Com vista Pra pedra da gara É que a jacuzzi É muito foda Isso aí Dentro da maior floresta Gordão Reações Não tem essa bala na agulha Tem gente que acredita Em faro do dente Tem gente que acredita Papai Noel Tu pode acreditar Que ele não tem Essa bala na agulha Tropical Urbana do mundo Quer dizer Essa casa realmente É uma casa muito especial Que se você acha Pode ter o seu perfil Entre em contato E a gente conversa É Nem por isso Tá bom É isso aí Mas agora eu vou falar Sem soar Eu cravo aqui Sem medo de errar Que não é 250 Eu cravo Mano Mas sem medo de errar Sem medo de errar Viado Mano Tem casas Tem casas que são Brutalmente Absurdas Inacreditáveis Assim Mano A casa é maravilhosa Tem a porra toda E é tipo 25 milhões Que é um bagulho Por caro pra caralho Mano Ele tá Aqui tá 250 250 Tipo Eu realmente acredito Que possa ser 60 70 Mas pô 250 Não tem como não Mas ainda assim É muita coisa É Nunca vi nada Aparecer na minha vida Nunca vi nada Aparecer na minha vida Quem sabe Quem sabe eu te leve a Miami Abraço Caralho Que casa é essa Escaralhado mesmo Bagulho Realmente Ai Eu juro pra vocês Estou assustado Não tem como não Não tem como não Obrigado.